Eu sou o Gustavo, sou aluno do curso técnico integrado em agropecuária do IFMS Campos Nova Andradina. O título do nosso trabalho a gente vai fazer a análise qualiquantitativa da arborização urbana de Itacoaraçu. Os benefícios da arborização são regulação da temperatura, infiltração da água no solo, alimento para a fauna local e sequestro do carbono. O objetivo do trabalho é fazer o inventário arborio de Itacoaraçu e fornecer subsídios para o plano de arborização urbana. O projeto vai ser realizado de outubro de 2021 a setembro de 2022. São análise botânica, a altura, a diâmetro do peito das árvores, os conflitos com a infraestrutura urbana e a presença ou não de doenças ou pragas nas árvores. E agora para finalizar, deixo a mensagem de Reinaldo José Lopes. A imensa maioria das cidades brasileiras, inclusive aquela na qual cresci, infelizmente trata mal suas árvores ou simplesmente não se dá o trabalho de plantar algumas delas na calçada. No país mais rico em biodiversidade do mundo, somos obrigados a caminhar por desertos. Música Música